O islamismo, religião de mais de 1,4 bilhão de seres humanos, religião aparentada com o monoteísmo judaico, religião também parente do cristianismo, surge na Península Arábica a partir do século VII. Quais as propostas dessa religião tão importante? Por que nós falamos tanto hoje de muçulmanos e de islamismo? O que pensavam os islâmicos no primeiro século da sua existência? Quem foi o profeta que recebeu a revelação de Deus, Alá, e transformou-a em uma série de preceitos, depois passadas para o texto chamado Corão, o Al-Corão? Ou seja, que trata uma das religiões mais importantes, mais presentes, mais fundamentais do mundo contemporâneo? Exatamente, nós vamos tentar responder hoje. Prazer, carnal. No século VII da Alta Idade Média, ou seja, os anos 600, na Península Arábica, onde hoje há vários países, como a Arábia Saudita, naquela região não havia um único Estado. Todos os árabes eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os islâmicos chamam a esse período anterior à revelação do profeta de Era da Ignorância. Quase todos eram comerciantes, quase todos eram nômades ou seminômades. A Península Arábica não era politicamente importante, não era religiosamente unificada, e os árabes estavam um pouco à parte desse mundo que o cercava, o Império Bizantino, o Império Persa e outras unidades contemporâneas deste século VII. Em 570, em um ramo pobre de uma família de Meca, nasceu aquele que mudaria toda essa história, Maomé, Mohamed, o profeta, aquele que receberia no futuro a revelação de Deus para transformar toda a Península Arábica, para unificar a religião, para ensinar um novo conceito, o verdadeiro conceito de Deus, único e que deveria ser, então, espalhado, deveria ser pregado, deveria se expandir para todas as pessoas. Nascido nesse ramo pobre, o futuro profeta trabalhou como líder de caravanas. Era chamado pelo título em árabe de Al-Amin, ou seja, o honesto. E assim ele trabalhou para uma viúva rica, uma viúva que tinha a posse de caravanas. Durante todo o seu exercício de comércio a longa distância, ele foi conhecendo a religião dos judeus, foi conhecendo o monoteísmo judaico, foi conhecendo o cristianismo, foi conhecendo monoteísmos que tornavam a judeus e a cristãos tão diferentes dos árabes politeístas, dos árabes sem unidade. Refletia muito sobre isso, na sua inteligência privilegiada, na sua ética, que era famosa, e trabalhava muito também. Eis que a viúva que o contratou, eis que a viúva que o tornou líder de caravanas e passou a confiar tanto nele, acabou se casando com o Maomé. A partir desse instante, tornado mais rico do que ele era antes, Maomé pôde se dedicar mais à reflexão, pôde se dedicar mais ao pensamento. E um dia, retirado em uma caverna, retirado em uma gruta, isolado, refletindo, ele recebe uma visita estarrecedora, recebe a presença de um arcanjo, Gabriel, aquele mesmo arcanjo que no cristianismo anunciou o nascimento de Jesus, aquele mesmo arcanjo que está na tradição da Bíblia, diz a ele para ler os preceitos, que o arcanjo oferecia a ele, e o profeta é obrigado a reconhecer que não sabia ler. O profeta não dominava, como era comum naquela época, a capacidade de ler e escrever. Então, o arcanjo dá a ele a obrigação de recitar, dá a ele a obrigação de aprender de cor as revelações sobre Deus que seriam agora a posse de uma nova verdade, uma verdade que o profeta deveria primeiro aprender de cor e depois espalhar para as outras pessoas. Retornando à casa, ele confessa ao seu círculo íntimo o que ocorrer. Temendo estar louco, todos o aconselham a ter paciência, todos o aconselham a receber com tranquilidade essa revelação que desde cedo pareceu a todas bastante especial e vinda diretamente de Deus. E o profeta vai sendo iluminado, vai recebendo as ideias. As ideias, em primeiro lugar, é que só existe um Deus, Alá. Aquele que distribui misericórdia, aquele que é clemente, aquele que é misericordiador, como diz o Corão logo à sua abertura. Este Deus não admite nenhuma imagem. Esse Deus não admite que seja feita nenhuma representação dele. Esse Deus veio trazer a submissão do homem a Deus e a mais ninguém. Por isso, o Islam é a submissão a Deus. O islâmico é aquele que se submeteu à vontade de Deus. Não havendo um único rei na região, não havendo uma tradição monárquica tão majestosa como a do Império Bizantino ou Persa, os islâmicos não colocavam o joelho em chão ou não colocavam o rosto no chão para ninguém. Eis que agora são instruídos a colocar seu rosto no chão cinco vezes ao dia, voltados inicialmente para Jerusalém e depois, em um segundo momento, voltados para a cidade de Meca, onde o profeta vai continuar sua pregação. Não há imagens. Isso desagradou imediatamente alguns comerciantes da região que viviam da venda de imagens, porque lá em Meca, uma das grandes cidades da península, havia uma pedra quadrada, havia um cubo chamado Caba e dentro desse cubo havia todas as imagens de todas as tribos, mais de 300 deuses, inclusive uma representação de Nossa Senhora. Todas as imagens conhecidas na região e para lá afluíam caravanas, religiosos, peregrinações para que venerassem todas essas imagens que o futuro islamismo vai considerar um pecado grave, a idolatria, a veneração de imagens feitas pelos homens. Malmé recebe a missão. Só há um Deus. Todas as imagens são proibidas. O islâmico deve se abster de álcool. Deve guardar o jejum em um mês especial chamado Ramadã. Deve rezar cinco vezes, como eu disse, primeiro voltado a Jerusalém, depois voltado diretamente para a Meca, que se tornou a regra. Deve dar uma parte daquilo que ganha como uma esmola obrigatória, porque a pobreza deve ser amparada. E se puder, uma vez na vida, ele deverá peregrinar a Meca, a Caaba, depois da purificação que Malmé fez naquele espaço. Essas são as obrigações básicas de um islâmico. E Malmé começa a difundir na sua família, na cidade de Meca, e naturalmente vai recebendo oposição de grandes comerciantes que têm medo dessa nova ideia, uma ideia de monoteísmo, uma ideia que afaste imagens e que pode afastar o poderoso comércio que gira ao redor daquela Caaba na era da ignorância. Tão perseguido, tão ameaçado, em determinado momento, o profeta acha que vão tirar sua vida. Então, em um gesto que os islâmicos lembrarão como o início do seu calendário, Malmé decide a Égira, a grande peregrinação, a grande fuga, a grande caminhada que o profeta faz de Meca para uma cidade que na época se chamava Iatreva. E hoje nós chamamos de Medina, a cidade do profeta, onde, aliás, ele está enterrado até hoje. Os líderes de Medina haviam chamado o profeta para que ele decidisse atritos dentro da cidade. Pela sua fama de sábio, de equilibrado e de honesto, o homem de fora, Malmé, é chamado para resolver problemas internos. E lá em Medina, na cidade que acolheu o profeta, vai ser construída a primeira mesquita, o primeiro local de adoração de Alá, o primeiro local de pregação dessas ideias. As ideias vão começar a fazer sucesso. Malmé se torna o líder maior de Medina e um dia fortalecido. Um dia, não apenas sendo um pregador, mas também um líder político e militar. Malmé se volta contra Meca, vence aos exércitos de Meca, vence aos grandes comerciantes de Meca e acaba controlando Meca, purificando a gava, tirando dela todas as imagens, lavando por dentro a gava, cobrindo-a com um pano verde que será depois a norma do Islã, ele determina exatamente que os peregrinos vão até aquele espaço, antes politeísta, agora monoteísta. E lá, dando voltas ao redor da gava, se lembrem de quem os criou, se lembrem das obrigações, vestidos de branco, vestidos de uma roupa que os torne iguais, dando voltas ao redor da gava, vendo o poço onde o Deus Alá, ou seja, Alá teria dado água a Ismael, o filho de Agar, ou seja, a primeira esposa de Abraão, vendo a pegada de Abraão, vendo um meteorito que havia caído na terra e que está lá engastado, está lá colocado dentro de uma moldura de prata, esse meteorito da cabra, essa pedra negra que foi ficando escura segundo a tradição pelos pecados dos homens, todos que tocarem nela fazem parte de um plano, o plano dessa revelação, só existe um Deus, Alá, aquele que distribui justiça e ele quer a paz, uma das origens de Islã, como nós vimos, é a unidade submissa a um só Deus, a outra origem da palavra, Islã, Salã, é a terra e a casa da paz, a unificação religiosa foi um sucesso extraordinário, em 622, início do processo que eu narrei, até 632, ano da morte do profeta, a Península Arábica foi unificada, todos passaram a seguir a ideia de um só Deus e Maomé morre cercado de muitos fiéis, tendo iniciado um movimento de revelação da terceira grande religião revelada após o judaísmo e o cristianismo que trouxe para o mundo mais uma vez a ênfase na ética, a ênfase na justiça, a ênfase no afastamento de vícios como o álcool, a ênfase na caridade e a busca acima de tudo da vida reta e perfeita diante do único bem, do único poder que se chama Alá. em 632, como eu disse, o profeta morreu. Ele não tem um filho mais velho que possa sucedê-lo. Então, os seguintes líderes da comunidade islâmica, os seguintes líderes do islamismo passam a ser aqueles que são aparentados ou são discípulos de Maomé. são os primeiros grandes califas piedosos. Imediatamente, eles têm uma missão difícil. Muitas tribos haviam prestado obediência a Maomé e acreditavam dentro da tradição árabe que falecendo o líder, a obediência deles não continuava. É uma era que hoje se conhece na história do islamismo como a grande apostasia, ou seja, o grande abandono da religião. Muitas tribos abandonaram a obediência à família do profeta ou aos califas eleitos após o profeta dizendo juramos a ele, Maomé, e não a sequência e não aos outros e a nossa religião dependia do juramento dele. Várias tribos voltaram aos cultos politeístas. Então, os califas piedosos têm diante de si muitas tarefas. A primeira reconduzir os árabes ao monoteísmo. A segunda continuar essa expansão. E a terceira levada a cabo poucos anos após a morte do profeta é transformar em texto. Consultando todos que seguiam o profeta todo o seu círculo próximo transformar o texto que ele sabia de cor e que ele falou tantas vezes para tantas pessoas em um texto sagrado escrito que não existia na época do profeta e que hoje nós conhecemos como Corão Al-Corão ou seja a récita dessas verdades dividida em várias unidades dividida em várias suras e suratas. Com isso está agora registrado em um livro e os islâmicos tal como os judeus e os cristãos tornam-se também povo de livro povo que tem sua verdade revelada contida em um livro. Ali está na crença islâmica a lei mais perfeita a Sharia a lei que Deus diretamente se traduziu no texto para as pessoas. Os islâmicos religiosos dizem que sequer podemos traduzir do árabe o Corão. Nós devemos no máximo ao colocar em outra língua saber que aquele é o sentido do sagrado Corão e não a sua tradução porque o Corão deve ser lido na sua língua original exclusivamente em árabe e não conhecendo o árabe. Então se admite que eu tenho acesso ao sentido do Corão a tradução do Corão. Os califas piedosos conseguem essas tarefas reconduzem as tribos a obediência ao monoteísmo islâmico conseguem a redação final do Corão e também continuam uma expansão que é uma das mais extraordinárias da história. Continuam uma guerra a jihad que hoje se debate muito sentido. Se eu consultar as fontes islâmicas verei que há dois sentidos para a jihad a grande jihad é a interna é a guerra comigo é a guerra contra o pecado é a guerra contra uma vida desregrada é a guerra contra a inconstância contra a bebida contra tudo aquilo que me afasta de Alá essa é a grande jihad quanto mais minha vida for um espelho de Alá um espelho dos ensinamentos de Alá mais eu terei vencido a grande jihad e há uma pequena jihad menor que a anterior é a guerra contra infiéis que estejam sendo obstrução a pregação da fé essa guerra pelas fontes islâmicas deve ser feita exclusivamente com autorização de um grupo religioso ela deve ter tempo determinado nunca pode atingir mulheres e crianças deve ser voltada apenas aqueles guerreiros aquele estado aqueles poderes que estão sendo um obstáculo a pregação da palavra essa é a fonte do islã aquela que diz que a verdadeira pequena jihad a jihad que é uma guerra contra os inimigos do islã deve cessar imediatamente assim que o obstáculo for vencido jamais uma guerra de extermínio jamais uma guerra de eliminação das pessoas mas uma guerra voltada a facilitar a expansão da ideia islâmica com isso contando com a decadência de vizinhos como o império perso e o império bizantino contando com uma eficácia militar extraordinária contando também com o fato de que a tolerância árabe era famosa quando conquistavam uma cidade começavam um trabalho que se tornou depois no futuro chamado de espírito de Córdoba porque lá no sul da Espanha na Andaluzia islâmica em Córdoba era a famosa tolerância religiosa só havia uma religião oficial que era o islamismo mas se você era judeu se você era cristão se você se reunia para o seu culto e não atrapalhava a vida islâmica e não enfrentava o estado islâmico você pagaria seu imposto e a tolerância seria muito grande judeus e cristãos também eram súditos de um califa súditos de um líder religioso islâmico a expansão foi enorme pouco mais de 100 anos depois da morte do profeta os árabes agora junto a eles mouros habitantes do norte da África aquilo que a gente chama de expressão árabe de Maghreb países que hoje são por exemplo Argélia hoje são Tunísia ou Marrocos estão totalmente islamizados e esses grupos de islâmicos não apenas mais árabes mas outros povos de outras línguas e outras etnias atravessam o Estreito de Gibraltar em 711 século VIII ainda não completamos 100 anos da morte do profeta e eles já estão entrando no Reino dos Visigodos na Península Ibérica e essa expansão só vai ser detida lá no meio da França em uma batalha em que há uma resistência enorme à expansão islâmica a batalha que nós conhecemos como Poitiers 732 no qual Carlos Martel que trabalhava para os reis merovingios da tribo bárbara dos francos Carlos Martel ancestral dos futuros carolingios enfrenta e derrota as forças afastando a expansão islâmica que se concentra então no território que hoje pertence à Espanha e Portugal dominando um império vastíssimo dominando um império que vai da Península Ibérica todo o norte da África inclui quase todo o Oriente Médio chega a se expandir em direção ao Oriente que vai chegar até a Indonésia que vai se expandir para o coração da China onde ainda na Alta Idade Média na capital chinesa de Xi'an já temos uma mesquita já temos um grupo islâmico que lá existe até hoje a expansão islâmica durou mais de um século foi extraordinária movida pela simplicidade de uma proposta basta eu aceitar a nova fé e se eu não aceito e pertenço a um povo de livro eu tenho minha religião preservada garantida essa expansão extraordinária vai chegar da Ásia até a Europa menos de 100 anos após a morte do profeta e todo o norte da África toda a Península Ibérica quase todas as grandes partes do Oriente Médio Indonésia centro da China estão islamizados até hoje a Indonésia é um país não árabe ou seja que não fala árabe que não tem ascendência semita é o maior país islâmico em número de seguidores até hoje um país não árabe como o Irã que não fala árabe que fala farsa é outro país onde a maioria absoluta da população é islâmica então não se deve confundir a partir da expansão islâmico com árabe nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe árabe é uma denominação geográfica islamismo é uma denominação religiosa assim como nem todo israelense é judeu e nem todo judeu é israelense nem todo católico é italiano e nem todo italiano é católico à medida que houve a expansão houve o surgimento de grupos menores um grupo que seguia o corão um grupo dominante até hoje dentro da religião islâmica um grupo que queria califas eleitos pela comunidade um grupo que segue obviamente a palavra do corão mas também gosta de ler a sunna um relato dos feitos de maomé esse grupo vai ser chamado de sunita e até hoje é o grupo dominante dentro do islâm um outro grupo menor dominante em alguns países como o irã aceita apenas exclusivamente o corão e acha que o verdadeiro califa tem que ter parentesco com o maomé esse grupo são os xiítas é uma das separações do islamismo esse grupo só domina em alguns países a partir de 1979 quando ocorre a revolução islâmica no irã para os estados unidos que tiveram sua embaixada invadida e vários diplomatas tornados reféns no mundo inteiro a palavra xiita passou a ser sinônimo de radical do ponto de vista prático não é verdade porque sendo sunita o dominante no islamismo tudo que houver no islamismo é uma chance matemática grande de pertencer ao grupo sunita exemplo Bin Laden famoso terrorista envolvido no atentado às torres gêmeas era sunita alguns dos mais conhecidos terroristas que nós associamos no mundo contemporâneo ao terrorismo que voltaremos a falar de base religiosa é sunita então nós consideramos que essas divisões essas divisões constantes que são típicas de todas as religiões vimos no cristianismo por exemplo que existem católicos ortodoxos protestantes e outros grupos também dentro do islamismo há vários grupos vários grupos que interpretam vivem traduzem e pensam a partir dos preceitos do Corão da tradição histórica como viver essa religião que após o cristianismo é a maior do mundo o terceiro grande monoteísmo uma das religiões que mais cresce no planeta e que através da pregação ou da imigração está presente hoje aqui nas Américas está muito presente na Europa e continua dominante em muitos países do norte da África do Oriente Médio e até na já citada Indonésia no final da Alta Idade Média Ocidental e no início da Baixa Idade Média a cultura islâmica era o que havia de mais brilhante no norte da África no Oriente Médio e na atual Espanha se você quisesse uma medicina que tivesse algum valor deveria procurar médicos islâmicos ou médicos judeus formados em grandes centros islâmicos por exemplo Isfahan no atual território do Irã se você quisesse buscar grandes matemáticos se você quisesse ter acesso a um livro de Aristóteles era em árabe que você encontraria porque Aristóteles foi preservado também pelos islâmicos se você quisesse grandes universidades deveria procurar Córdoba deveria procurar Cairo que foi um dos grandes centros dessa cultura deveria procurar Bagdá no atual Iraque deveria procurar Damasco na atual Síria os grandes filósofos como Ibn Sina Avicenna os grandes médicos os grandes pensadores a produção de obras a alquimia árabe a descoberta de produtos a descoberta de processos inclusive curiosamente do processo de destilação que vai dar origem ao whisky na Irlanda depois transportado para a atual Escócia é um processo de origem árabe um processo dentro da cultura árabe ou seja o que havia de mais brilhante o que havia de mais estável o que havia de maior no ocidente pertencia ao islamismo ao mundo árabe em particular bibliotecas grandes centros grandes centros de estudo enquanto a Europa ainda estava naquilo que nós chamamos de alta e baixa idade média enquanto as universidades europeias começavam timidamente no século XI sua jornada rumo ao controle da cultura no islamismo brilhava uma cultura científica literária uma cultura que vai ser uma referência durante todo aquele momento e não apenas naquilo que criaram mas os islâmicos especialmente os comerciantes árabes dentro do islamismo trouxeram da China produtos trouxeram por exemplo da China a pólvora trouxeram o papel trouxeram e difundiram do nordeste da África a região da atual Etiópia e Abissínia o café chamado até hoje de kofia arábica trouxeram o zero da Índia introduziram o zero na Europa não é uma criação árabe mas é uma criação indiana que junto com os maias criaram um símbolo para o conjunto vazio quanto mais a matemática europeia incorporou os números árabes a numeração árabe que diferente da romana não é exatamente posicional como a romana mas ela funciona para agilizar a concepção matemática especialmente pela inclusão do zero quanto mais as sociedades como a portuguesa incorporaram a bússola a vela triangular incorporaram a noção do zero mais rápido foi o progresso nessas áreas exatamente o contato de Portugal com o mundo islâmico é que está na origem da expansão portuguesa os portugueses como os espanhóis tiveram muito cedo acesso a essa cultura islâmica no período que eu estou fazendo essa análise na idade de ouro do islamismo especialmente em centros como Córdoba especialmente em centros como Granada onde na baixa idade média foi construído um palácio impressionante chamado Alhambra lá em Granada que vai ser o último foco do islamismo na península ibérica de lá expulso em 1492 lá brilhava uma cultura sofisticada uma cultura com uma literatura muito desenvolvida e uma ciência muito à frente da sua época Existem dois pontos que nós precisamos tratar quando falamos de islamismo são dois pontos que se comunicam de alguma forma no século XX várias comunidades islâmicas várias comunidades como por exemplo a do Egito passaram a buscar uma renovação na própria ideia do islamismo passaram a buscar as fontes e as raízes como os irmãos que surgiram no Egito uma irmandade islâmica e passaram a buscar uma leitura fundamental apesar da expressão fundamentalista ser de origem exclusivamente cristã ela vai acabar sendo incorporada àqueles islâmicos que querem fazer uma leitura fundamental uma leitura que busque as raízes mais profundas para que o islamismo fosse vivido naquele contexto que Egito Síria e outras regiões estavam dominados ou pelo império turco-otomano islâmico mas não árabe ou por potências europeias naquele contexto começou um movimento de busca das fontes de fundamentalismo especialmente em reação à presença do imperialismo ocidental esse movimento vai se desenvolvendo em várias dessas regiões e começam a surgir grupos fundamentalistas esses grupos crescem no século XX a medida em particular do pós-segunda guerra mundial com a presença mais forte por exemplo dos Estados Unidos no Irã ao lado do regime do Shah Reza Parlef uma presença mais forte dos ingleses no Egito no século XIX e XX uma presença forte dos franceses na Síria e no Líbano começa também a se desenvolver um fundamentalismo islâmico e aí das contradições da história para vencer a expansão soviética os norte-americanos forneceram aos guerrilheiros islâmicos aos guerreiros que lutavam contra o império soviético no Afeganistão forneceram muitas armas muito treinamento para que esses guerrilheiros pudessem vencer o império soviético vencido o império soviético no Afeganistão quando a União Soviética se retira dessa região esses mesmos começam a controlar e combater não apenas o antigo poder soviético mas a própria presença da influência norte-americana em 1979 um dos maiores países islâmicos do mundo o Irã acaba derrubando o grande aliado dos Estados Unidos o Shah Reza Parleve que mantinha uma ditadura cruel que mantinha a maior parte da população na pobreza e que a partir da derrubada do Shah os xiitas liderados pelo Ayatollah espelho de Deus Ayatollah Comeine que estava no exílio na França e vai liderar um movimento xiita de restauração de um Estado Islâmico que se opõe à ocidentalização imposta pelo Shah e ostentalização imposta pelos Estados Unidos e acabe transformando o Irã em uma república teocrática para a lógica islâmica a lei mais clara a lei mais óbvia a mais fundamental e a mais perfeita é a própria Sharia a lei contida no Corão e nos costumes islâmicos nenhuma constituição civil dentro dessa lógica nenhuma constituição votada acaba sendo melhor do que a própria lei que está no Corão existem existiram e continuam existindo terroristas que usam a religião islâmica como justificativo não se esqueçam sempre que ao lado de sim terroristas islâmicos nós tivemos terroristas ligados a outras religiões tivemos movimentos na Irlanda de terroristas que na sua origem eram católicos tivemos por exemplo na Colômbia um vasto movimento que invocando princípios de esquerda ocorria apenas entre pessoas de origem cristã tivemos terroristas nos Estados Unidos que fizeram um grande atentado no coração do país e eram apenas protestantes fundamentalistas que nós associemos terrorismo exclusivamente ao islamismo que nós fechemos os olhos para todas as outras formas de violência inclusive de um famoso monge de Mianmar que prega o extermínio o assassinato e a destruição da minoria roríndia de Mianmar um monge budista que quer a eliminação e o genocídio de todos os roríndia nós não damos muita atenção a todos os fundamentalistas de outras religiões e focamos exclusivamente nos terroristas ou nos fundamentalistas islâmicos não vamos nos esquecer que um dos procedimentos do preconceito é exatamente esse quando um motorista homem age mal imediatamente nós xingamos a um motorista que isoladamente é um idiota que isoladamente é alguém que não sabe dirigir quando uma motorista mulher age mal nós a consideramos representante de todas as mulheres invocamos o feminino para justificar o erro dessa motorista essa é uma estratégia do preconceito toda vez que alguém comete um gesto de avareza e é por exemplo protestante você diz que a pessoa é avarenta quando é um judeu ele representa todos os judeus do mundo isso ocorre com negros com judeus com homossexuais com islâmicos constitui-se um preconceito que é espalhar para o todo toda e qualquer ação individual reflita todos aqueles que estão vendo e debatendo se 1,4 bilhão de islâmicos no mundo fossem terroristas se 1,4 bilhão de seres humanos explodissem tudo ao seu alcance não haveria planeta terra neste momento sim existe terrorismo islâmico como existe violências de variadas formas nós temos que ter cuidado em não negar que exista esse terrorismo não é isso que devemos fazer mas entender que existe uma islamofobia existe um preconceito forte que se assusta diante da presença islâmica que considera que os islâmicos são um risco de países como a Suíça que proíbem a construção de mesquitas e de minaretes aquela parte de onde é chamada para prece a comunidade que consideram que a sua identidade não pode entrar em continuidade ou em debate ou em choque com outras identidades que vê risco na presença do estrangeiro que vê risco na presença da imigração que vê no islã um perigo há perigo muito mais na violência de todos nós sejamos cristãos ateus islâmicos ou budistas ou judeus há muito perigo na violência na xenofobia seja quem for que a pratique há muito risco que nos leva a refletir especialmente na obra de Eduard Said cultura e imperialismo especialmente na obra sobre o orientalismo na qual Eduard Said o grande intelectual que vai pensar como a partir do século XIX em pintores do ocidente inclusive Renoir Delacroix e outros que foram constituindo a imagem de um mundo islâmico dedicado ao sexo cheio de luxúria em torno da fantasia do harem um mundo drogado e um mundo violento um mundo assassino um mundo que deve ser evitado porque a Europa passou a se considerar o único centro de paz de ciência de progresso e de civilização a islamofobia existe em nenhum momento se nega que existam guerrilheiros fundamentalistas islâmicos em nenhum momento se nega que existam agressões a valores que nós no ocidente construímos recentemente com a liberdade feminina a sociedade laica o estado sem religião mas muito cuidado com a islamofobia porque ela é uma marca da cultura contemporânea para conhecer mais sobre o islamismo tente começar pela biografia de maumé escrita por Karen Armstrong nós temos em português boas traduções do corão veja livros interessantíssimos como a cruzada vista pelos árabes de um historiador chamado Maluf veja livros debata leia nem horóis acredite no estudo acredite no senso crítico foi um prazer sabe que todas as religiões tem mística tem uma proposta mística uma das propostas místicas do islamismo é o sufismo que acredita muito nesse contato direto com Deus podem ser de várias formas dessa mística que inclusive venera a figura de Jesus como um grande sábio uma das ideias místicas do sufismo é aquele que considera barro e ouro a mesma coisa é um verdadeiro islâmico